Pessoal, A2. A notação científica possibilitou a padronização da forma escrita de números que, escrito em forma usual, ficariam muito extensas. A distância que a luz percorre em um ano, chamado ano-luz, é de aproximadamente. Essa aqui é a distância, né, que a luz percorre em quilômetros. Esse número, quando escrito em notação científica, é expresso por. Aí, quer que vocês marquem os tiros. Então, qual a notação científica desse número? Gente, é um joguinho de cintura que a gente tem que fazer nessa 2, tá? Primeiro, eu vou passar ele pra cá, ó. 38 vezes 4 elevado a 5, vezes 5 elevado a 12. Então, como passar esse número pra notação científica? Vamos fazer um joguinho matemático aqui, ó. Vocês concordam comigo que 38 é a mesma coisa que 2 vezes 19? Multiplica pra vocês verem aí, 2 vezes 19 é 38. Então, o 38, eu posso escrever ele na forma 2 vezes 19, tá? Vezes 4 elevado a 5, vocês concordam comigo que o 4, eu posso escrevê-lo assim, ó. 2 ao quadrado, concorda ou não? O 4, tô falando desse 4 aqui, ó. 2 ao quadrado, o 5 que estava aqui, eu coloco aqui, ó. Vezes o 5 elevado a 12, eu vou repetir, ok? Viu a mexida que eu fiz aqui, gente? Repetindo, 38 é a mesma coisa que 2 vezes 19. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. O 5 expoente do 4, eu coloquei ele aqui e repeti o 5 elevado a 12. Nossa, Tisabel, que mexida, hein? É assim mesmo, a matemática é assim. Agora, eu vou normalizar isso aqui, ó. 2 vezes 19 vezes. Normalizar como? Eu vou resolver isso aqui, ó. Fica 2 elevado a 2 vezes 5, 10. Porque, olha só, todas as vezes que eu tenho expoente, né? Um número elevado a um expoente com outro expoente, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Vezes 5 elevado a 12, que é o que eu vou repetir. Ó, tá começando a diminuir. Olha só, você tem duas bases iguais, não tem? O 2 e o 2 elevado a 10. Então, eu conservo a base e somos expoente, ó. Esse 2 aqui tem 1 nele, não tem? 1 mais 10, 11. Então, esses 2 aqui, ó, eu juntei ele num só. Ficou 2 elevado a 11. Aí, eu vou repetir aqui, ó. Vezes 19, vezes 5 elevado a 12. Agora, vem o desafio. O que fazer aqui agora? Na matemática, sempre tem um jeito, tá? Olha só, uma mexidinha que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou colocar 2 elevado a 11 e vou colocar vezes 2. Isabel, pode fazer isso? Calma, só isso aqui não pode não, mas eu vou mostrar pra vocês quando que eu posso fazer isso aqui. Então, 2 elevado a 11 vezes 2. Aí, eu vou repetir isso aqui, ó. Vezes 19, vezes 5 elevado a 12. Aí, como eu acrescentei um 2 a mais nessa expressão, eu tenho que colocar tudo dividido por 2. Por quê? Se eu dividir 2 por 2 não dá 1, é como se esse 2 não existisse aqui, né? Daria um elemento neutro. Ou seja, se eu dividir 2 por 2 dá 1, essa expressão volta a ser o que ela era antes, tá? Antes de me acrescentar aquele 2. Ela volta a ser isso aqui, ó. Então, foi o que eu fiz. Eu acrescentei um 2 aqui, 2 elevado a 11, acrescentei um 2. Se eu acrescentei, eu tenho que pôr tudo dividido por 2. Eu só posso fazer assim, tá? A matemática permite fazer isso aqui. Aí, por que que você fez isso, Isabel? Eu vou mostrar pra vocês por quê. Olha só, eu tenho duas bases iguais, não tem? Então, vai ficar 2 elevado. Aqui não vale 1? É... Conserva a base. Conservei 11 mais 1, 12. Aí, repete. Vezes 19, vezes 5 elevado a 12. Tudo dividido por 2. Ah, Isabel, agora eu entendi. A senhora fez 2 elevado a 12, vezes 5 elevado a 12. A senhora deu uma mexida, porque antes era 2 elevado a 11. A senhora acrescentou um 2, pra que o expoente desse 2 ficasse igual a esse? Sim, foi por isso que eu acrescentei esse 2 a mais, ó. Pro expoente desse 2 aqui ficar igual a esse aqui, ó. Certo? Porque antes ele era só 2 elevado a 11. Acrescentando um 2 a mais, agora ele virou 2 elevado a 12. E fazendo isso, eu tenho o direito de fazer o seguinte, ó. Se os expoentes são iguais, eu posso multiplicar as bases, certo? Porque é como se fosse assim, ó. 2 vezes 5 elevado a 12, vezes 19, dividido por 2, tá? Então, se os expoentes são iguais, eu tenho o direito de multiplicar as bases. 2 vezes 5? 10, não é? Fica 10 elevado a 12, vezes 19, dividido por 2. Esse 19 eu posso dividir por 2? Pode. 19 dividido por 2 vai dar o quê? É 2 vezes 9, 18. Cabe 1, aumenta o 0, uma vírgula. 10 dividido por 2, dá 9,5, né? Então, a resposta aqui vai dar 19... Ah, calma aí, gente, ó. Eu não vou desfazer o vídeo, não, tá? 19 dividido por 2, deu 9,5, não foi? 9,5 vezes 10 elevado a 12. Essa é a resposta. Aí é só vocês ir marcar X aqui, ó, na resposta. Que é a letra C. E aí... Obrigado.